Hoje, a nossa aula é de língua portuguesa e nós iremos conhecer algumas palavrinhas. Palavras iniciadas com a letra G. Vamos lá! G-A-G-A-T-O-T-O-G-A-T-O G-A-G-A-L-I-O-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-G-A-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L-O-G-A-L VE, VE, TA, GAVETA, GE, GÉ, ELIO, LÓ, GÉ, LÓ, GÉ, LÓ, GÉ, GÉ, MA, GEMA, GE, GÉ, LA, DÓ, GELADO, GE, GÉ, A, DEADA, GEADA, GE, GI, 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 BI, GI, 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 R, A, RA, F, A, FA, GIRAFA, GI, 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 GI G-O-G-O M-A-M-A Goma G-O-G-O R-I-R-I L-A-L-A G-O-G-O L-A-L-A C-O-S-O Golaço G-U-G-U 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 D-E-D-E G-U-D-E G-U-G-U T-O-T-O G-U-T-O G-U-G-U 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 G-U-G-U-G-U